É hora do duelo! V5 que o Hokage não falou nada sobre isso, então pelo menos a V3 está garantida, lembrando que você é só baixar ela, instalar e jogar tranquilamente e é isso aí galera, é um vídeo rápido, eu vou mostrar aqui para vocês que está funcionando, só para não dizer depois que não está funcionando, aqui está no começo essa conta minha, eu tenho ela só para gravar vídeo, só que eu consegui juntar muitas gemas nela e vou estar vendendo essa conta aí para quem tiver interesse, como vocês sabem o canal não está gerando nenhum real de dinheiro já desde o final de setembro, mais ou menos setembro, outubro do ano passado, então está difícil aí conseguir manter o canal e nós estamos tentando aí galera para não acabar com o canal, então vamos lá aqui, se render, ok Vamos lá, vitória, 500 pontinhos e está fazendo 4.500 pontos esse mod, certo? São 4.500 pontos aí, é como está tendo uma campanha especial, está dando mais 1.000, mas ele faz 4.500, se sair o mod V5, o V4, o V5 mais para frente e eu vou estar trazendo para vocês que nem eu fiz, então fiquem sossegados aí, a não ser que eu pare com o canal antes disso, mas é isso aí pessoal, espero que eu gostei, espero que eu gostei, não esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal, um abraço e valeu! Tchau! Tchau!